Aprendi na escola e também um bocadinho com o meu pai. Por que é que achas que é importante estares aqui? Veste aqui logo de manhã para a primeira cerimónia. Foste tu que quiseres estar aqui ou também foste um bocadinho empurrado pelo pai? Podes dizer, já está, podes dizer. Ok, fui um bocadinho empurrado pelo pai. Estás a gostar, é isso? Sim, estou. Sim, estou a gostar muito. E o significado de estar aqui é para aprender as comemorações e o significado da democracia. Obrigado, Sebastião. Agora vou perguntar ao pai só porque é que quis trazer aqui o filho, qual é o objetivo também de o trazer nestas cerimónias dos 50 anos? Eu acho que é importante nós estarmos cá hoje, portanto nos 50 anos precisamente, porque apesar de muitos dos objetivos terem sido conseguidos, ainda há alguns que não foram. E portanto ainda temos que continuar a tentar para termos uma sociedade melhor. Temos democracia, temos liberdade, mas ainda não estamos, digo eu, ao nível de outras sociedades e portanto ainda vamos ter que trabalhar nisso. Eu acho que era importante ele vir, que é para ele também aprender, porque de hoje para amanhã não estamos cá e é importante que a geração mais nova saiba o significado do 25 de Abril e da liberdade que hoje gozamos e que antigamente não era possível. Muito obrigado, muito obrigado aqui o testemunho de um pai e de um filho que estão na primeira fila desta cerimónia militar dos 50 anos do 25 de Abril, numa altura em que já se ouvem os meios aéreos aqui a sobrevoar o Terreiro do Passo. Numa altura em que já passaram os helicópteros, é a H-101 Merlin e também os Koala. No total serão 14 aeronaves a sobrevoar aqui a zona do Terreiro do Passo, como nos referiu já vimos passar os helicópteros e também os aeronaves da asa fixa Epsilon TB-30 destinadas em sessão de pilotagem. Teremos agora outro conjunto de aeronaves que irão também sobrevoar este local. Agora teremos o C-130, no total já tem mais de 70 mil horas realizadas. Fruto das suas valências, com uma grande capacidade de realização de transporte aerotático, apoio logístico e também apoio humanitário. É uma das aeronaves que tem agora as forças armadas a adquirir o aeronave Kappa C-390 que permite expandir esta capacidade de transporte estratégico e que vai reforçar também para o interesse nacional e também para a atuação em meio a missões internacionais. O C-130 da Esquadra 500, que acabou de passar, está na base aérea número 6, que é no Montijo. Merlin, no EH-101, é da Esquadra 751, os Pupres também do Montijo e os Koala estão na Esquadra 552. São os Zangões da base aérea número 11, em Beja. O P-3C, que está em Beja, tem também como principal missão o patrulhamento e ataque ação marino e meios de superfície. É uma aeronave também muito versátil e tem participado também em diversas missões de hábito internacional, seja na Lituânia, no âmbito das medidas de tranquilização, na fronteira leste da Aliança, também para contribuir para a atuação naquela região. Temos agora o Falcon 50, da Esquadra 504, da base aérea número 6, também no Montijo. Esta aeronave é mais destinada a missões de âmbito civil, de destacar também, eu gostaria aqui de destacar o seguinte, a Força Aérea, nos primeiros 4 meses do ano, recorrendo a estes diversos meios que tem na sua posse, foram realizados mais de 230 transportes doentes, transporte de órgãos mais de 10 também, e portanto é um contributo muito significativo para a criação missões em território nacional. E tivemos um momento alto, mais uma vez, os F-16. É, uma escuderilha de F-16 a subvovar este local, atualmente também há um destacamento aéreo na Lituânia, com 4 F-16 e cerca de 90 militares, que estão ao serviço de Portugal em missões de âmbito máximo, a contribuir mais uma vez para a formação de Portugal como um co-produtor de segurança. Os F-16, já tínhamos dito, estão na base aérea número 5 em Montreal, as tais esquadras 201 e 301, 201 os Falcões, 301 os Jaguares, numa altura em que está a começar o desfile em continência com a fanfarra do Exército, desfiada do Sergente Luís Fernandes à frente. A seguir, podemos observar o Bloco de Estandares Nacionais, com a respeitiva Guarda de Honra, representativo do Estado Nacional das Forças Armadas e de Unidades da Marinha, do Exército, da Força Aérea e também da Liga dos Combatentes. A seguir, ao Bloco de Estandares, podemos já começar a observar, este Bloco de Estandares ainda tem uma Guarda de Honra, constituída por alunos da Academia Militar, que é responsável pela formação dos oficiais do Exército e pelos oficiais da Guarda Nacional Republicana. Comandada pelo Capitão da Artilharia, Gustavo Mendes. Exatamente. E o Bloco de Estandares Nacionais, comandado pelo Major de Infantaria, Dino Vento. A seguir, virá o Batalhão de Alunos, comandado pelo Tenente-Coronel da Artilharia, Luís Matalotto. Sob o comando do Brigadeiro-Geral, Experto de Magias, o grupo de comando conjunto das Forças em Parada. Portanto, como foi referido, foram 430 militares que estiveram formados hoje em Parada, e que agora vão desfilar em continência a Sra. Exª, Sra. Presidente da República e comandos do Prêmio das Forças Armadas. Podemos já começar a ver a primeira companhia do Batalhão de Alunos, compostos por alunos do estabelecimento do Colégio Militar e do Instituto de Estocolos do Exército. Segue-se uma companhia composta também por três poltões. O primeiro poltão da Escola Naval. Um outro da Academia Militar e outro da Academia da Forceira. Portanto, os três ramos aqui representados, comandados pelo Capitão de Cavalaria, Basílio Lopes. O esforço conjunto é fundamental, a vida das Forças Armadas, e portanto temos uma representação de todos os ramos das Forças Armadas. Já estamos a ver a companhia dos estabelecimentos de formação de sargentos dos três ramos também. A seguir, teremos também, então, uma companhia com estabelecimentos de formação de sargentos, a iniciar um poltão da Escola de Tecnologias Navais. Seguido de um poltão da Escola de Sargentos do Exército e um poltão de Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea. Aqui o comando é do Capitão de Infantaria, Joel Cardoso. E a seguir, vamos ter uma mulher, Tenente Coronel, a comandar o Batalhão Conjunto dos Três Ramos. Quando se concluir a passagem deste Batalhão de Alunos, a seguir-se-á o Batalhão Conjunto dos Três Ramos, comandado pela Tenente Coronel de Cavalaria Elisabete Silva. A Tenente Coronel Elisabete Silva é comandante do Grupo de Carros de Combate da Brigada Mecanizada do Exército. Aliás, é a primeira comandante desta unidade de carros de combate. De referir que o Exército também está a aprontar neste momento para empenhar na Eslováquia um poltão de carros de combate. Será a primeira vez que as Forças Armadas irão empenhar este tipo de equipamentos num âmbito fora do país. E também representa, como já foi referido, a afirmação de Portugal como um parceiro credível. É isto também que as Forças Armadas têm este papel muito importante de projetar a imagem de Portugal e de demonstrar as nossas capacidades e estetar-se nas Forças Armadas. A Companhia da Marinha é comandada pelo Primeiro Tenente-Geral dos Rodrigues. A Companhia da Brigada Mecanizada do Exército é comandada pelo Capitão de Cavalaria Marcos Lopes. E a Esquadrilha da Força Aérea, do Cerro de Formação Militária e Técnica, comandada pelo Capitão Técnico de Operações de Meteorologia Rui Carvalho. A Companhia da Marinha tem na sua constituição um poltão de militares de unidades navais, tem também um poltão de fuzileiros e um poltão com militares de unidades em terra. A Companhia do Exército é constituída por três poltões da Brigada Mecanizada. A Força Pesada do Exército, que podemos observar agora nas imagens. Segue agora uma Companhia da Brigada Mecanizada do Exército sobre o momento do Capitão de Cavalaria Marcos Lopes. A Esquadrilha da Força Aérea é constituída também a três poltões com militares do Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea. A seguir vai acontecer um momento que é também sempre muito especial para quem assiste e para quem está a ver em casa, obviamente, e a nossa saudação para todos os que estão a acompanhar a emissão da RTP nos seus vários canais, é o desfile das Forças Equipadas para combate com elementos dos três ramos. Teremos a oportunidade de ver a desfilar uma força de fusileiros, uma escuderia da Polícia Aérea e uma força da Brigada de Reação Rápida, que tem na sua constituição militares de operações especiais, de tropas de comando e também de tropas paraquedistas. É sempre um dos momentos altos destas cerimónias que as pessoas mais apreciam, devido também aos brados militares e aos cânticos que irão entoar ao longo da passagem à frente da tribuna. Nós vamos fazer uma passagem pelos reportes, precisamente no momento em que está prestes a começar o desfile das Forças Equipadas para combate constituído por elementos dos três ramos. Joana Machados continua junto das pessoas que estão a assistir a esta cerimónia militar. Volto a recordar que está um bonito dia de sol, mas com um vento norte que expulsou para fora desde as nove da manhã, um vento frio, mas que não desmobilizou as pessoas. Não saem daqui nem com o vento, são pessoas a quem o 25 de Abril diz muito, na sua maioria. Temos também turistas que estão aqui porque acham muito interessante a nossa história e muitos deles conhecem-na bastante bem. Nós hoje assinalamos os 50 anos do 25 de Abril, mas há quem tenha estado a preparar o 25 de Abril, pelo menos três dias antes. Nós falamos agora aqui com uma das pessoas que está na assistência. O 25 de Abril foi diferente para si, foi uma surpresa por mais do que um motivo. Foi, isso é muito verdade, porque ninguém estava à paz do que é que se poderia acontecer, ninguém fazia ideia de que seria sequer possível. E entretanto soube do envolvimento de uma pessoa muito próxima? Só depois, só depois. Quem foi? Foi o meu atual marido, que na altura participou na preparação nos três dias antes do 25 de Abril, no dia de 25 de Abril. Ele está aqui hoje, não é? Está sim, está ali na bancada, na tribuna e eu estou aqui a ver se ele me vê. Ele foi contactado, mas não a avisou de nada? Não, não. Ele só me disse que possivelmente no fim de semana que não viria à casa. Mas é claro, eu não achei estranho, porque na tropa, pronto, poderia haver essas coisas, não é? Ele estava responsável pelas transmissões, pode contar-nos. Ele estava na escola prática de transmissões e sefiava à secção de telefones, por ali passavam as comunicações, inclusivamente do antigo ultramar e foi contactado pelo chefe para uma operação especial e deu-lhe a entender. Então, a partir daí foi toda uma preparação, todo um stress, mas felizmente correu tudo muito bem. Como é que era a sua vida enquanto mulher na ditadura? A minha vida, como a maior parte das raparigas naquela época, percebíamos de muitas coisas, a submissão da mulher a tudo, inclusive ao marido, aos maridos, os maus tratos que nós víamos nos vizinhos, a vida muito difícil a este momento, interrompa só por breves instantes e para ouvirmos o Pedro Zambosco. É no momento em que é um dos momentos mais aguardados desta cerimónia, há pouco o António Estêves dizia o mesmo, até porque é algo, as tropas especiais estão a passar em frente ao Presidente da República, vamos ouvir também aquilo que é a descrição daquilo que vai sendo feito, as tropas especiais a passarem em frente à tribuna onde está o Presidente da República, também uma força da Brigada de Reação Rápida. António, creio que tens aí os especialistas também que nos poderão ajudar a perceber a importância destas forças que também marcam presença nesta celebração dos 50 anos de 25 anos. E este é um momento particularmente simbólico, há pouco ouvimos o brado dos fuzos prontos e agora já se ouve em fundo o som de O Pátria Mãe, que é sempre também um momento alto nestas celebrações, eu diria até mais, é um momento verdadeiramente arrepiante porque é cantado a frente dos pulmões. Assistimos à passagem numa força de fuzileiros com o seu brado, fuzos prontos, de seguida uma esquadrilha da Força Aérea, da Polícia Aérea, que é responsável também pela segurança dos militares e das infraestruturas aéreas. E agora assistimos à mensagem de uma força de operações especiais, de Lamego, e podemos observar nas imagens os tropas de comandos, os boinas vermelhas, que entoam o seu grito mamassume, que significa, aqui estamos, prontos para o sacrifício. A seguir, já se começa a ouvir também em entoar as tropas de paraquedistas, o cântico ao Pátria Mães. Tropas paraquedistas com o seu lema. Nós na praça começamos a ouvir um pouco mais cedo do que lá em casa, obviamente, porque eles estão numa rua lateral e estas duas fazem eco. Para já ainda temos o momento dos comandos. Aqui estamos, prontos para o seu edifício, o mamassume. E agora vamos ouvir então o encerramento do desvio, a força paraquedista que vai enzoar o cântico ao Pátria Mães. É, tropas paraquedistas, que eu sou o lema, que nunca por vencidos se conheçam, entoam o cântico ao Pátria Mães. Estas forças paraquedistas permitem, através da concentração de potencial de combate em local e em momentos decisivos, com infiltração através do lançamento em paraquedas. E, portanto, os militares que estamos a observar são também brevemente projetados para o teatro de operações da República Centro-Africana, onde as Forças Armadas têm participado desde 2017. E vamos ouvir este momento sempre fantástico, arrepiante e emocionante. mostrando a sua legal disponibilidade, para saber que o Portugal, o mundo e o portanto são. o portanto é as Forças Armadas têm participado desde のでikal. A característica das forças especiais, não apenas dos paraquedistas, é a total de uma unidade para servir Portugal onde e quando é necessário. É isso que tem sido feito ao longo das últimas décadas e continuaremos a assegurar para o futuro estas forças altamente treinadas, especializadas, motivadas, prontas exatamente como preferiu, a servir Portugal onde e quando for necessário, se necessário com o sacrifício da própria vida. Nós estamos prestes a ver também o início do desfile das forças motorizadas, que de resto já foi anunciado pelo porta-voz, podemos dizer assim, pelo speaker, pela pessoa que está a fazer os comentários a esta cerimónia aqui na praça, no momento em que os paraquedistas vão abandonando esta praça, continuando a atuar o canto e com a pátria mãe. Temos agora uma força motorizada com meios do Exército representativos das forças ligeiras e médias. Desde logo, comandada pelo Tenente-Coronel de Infantaria José Borges, que é o comandante do 2º Batalhão de Infantaria Rodas da Brigada de Intervenção. Vamos observar a passagem de 18 veículos táticos do Exército, são viaturas que equipam a Brigada de Reação Rápida e a Brigada de Intervenção do Exército. A abrir, vemos, duas motos da Polícia do Exército, seguida a viatura Pandur 8x8 com o comandante, como referiu, destas unidades que vão desfilar no dia de hoje. A seguir, há a passagem, já se vê também na imagem, duas viaturas ultra ligeiras, polares. São viaturas que apresentam elevada capacidade de projeção e também elevada mobilidade tática. A seguir, são cinco viaturas Uruvam-Tac, são viaturas que também têm rápida capacidade de projeção tática e que equipam neste momento as forças que estão na República Centro-Africana e na Roménia. Senhor Engenheiro, falamos aqui de viaturas, enfim, muito modernas, completamente diferentes daquelas que existiam, evidentemente, há 50 anos, mas há 50 anos as que existiam eram também eficazes nos teatros de operações onde se moviam as propas de setores. O que é isto? Sim, adequadas ao tipo de guerra que se confrontava na altura, veio a nossa guerra em África, eram viaturas de transporte pessoal, algumas blindadas para proteger os combatentes. portanto, em termos de peças de carros de compacto não havia, não era eficaz na época, portanto, não se usavam, eram armas ligeiras, morteiros, porta-morteiros, principalmente esse tipo de viaturas que se usava. Estas são viaturas, portanto, são viaturas em duro, 8x8, em diversas configurações, são viaturas que equipam as forças médias do exército, têm uma elevada mobilidade, têm um equilíbrio de flexibilidade tática, estão entre aquilo que são as forças ligeiras e as forças pesadas do exército, portanto, conferem uma grande capacidade de evacuação aos respectivos Produzidas na Áustria? Sim, produzidas na Áustria, que estão ao serviço de Portugal já há mais de uma década e estão, atualmente, ao serviço também nas missões da República Centro-Africana e na Roménia, onde está uma companhia de atradores mecanizada, no âmbito das medidas de vigilância da Aliança Norte-Atlântica. Eu estive na Áustria a assistir, na altura, aos primeiros testes destas viaturas, quando o exército português admitia comprar este chifo, e de facto são impressionantes, em praticamente todos os pequenos, garantem uma grande mobilidade às tropas em qualquer circunstância e com praticamente todas as condições meteorológicas. Sim, mobilidade também conferem proteção e também já têm um poder de fogo significativo, o que garante uma grande utilidade no campo de batalha para todo o espectro de operações que possam ter de ser desempenhadas. Estamos a vê-los passar com estes camuflados por cima. Lá atrás vem um Pandura Ambulância, ou neste caso uma viatura médica, não é? Sim, podemos observar diferentes configurações, uma delas é efetivamente a capacidade de médica. A evacuação médica acima de tudo. A evacuação também e também o suporte básico de vida e uma evacuação rápida dos combatentes dos campos de batalha, se houver essa necessidade. A população continua a assistir de forma muito entusiasmada a este desfile militar, depois dos meios aéreos e do desfile apiado agora esta força motorizada. Daqui a pouco, Sra. Engenheiro, vamos ter um momento em que é especialista, porque há um conjunto de viaturas que fizeram abril, um conjunto de viaturas antigas, às quais a sua associação se dedica e que faz um trabalho muito meritório na sua recuperação, e vai ser um momento também particularmente simbólico. Então, creio que o desfile vai começar, se a ordem for seguida, pelo Jeep CJ6. Sim, é um Jeep CJ6, muito idêntico ao Jeep utilizado pelo Capitão Salgueiro Maia. Era um CJ5, este é ligeiramente maior, mas é um carro de época. O facto de se repararem, ele vem vazio, com exceção do condutor, e quisemos fazer isto em homenagem ao Capitão Salgueiro Maia, à ausência dele, fica aqui marcado. Um momento profundamente simbólico também neste dia, todo ele simbólico na cerimónia militar que assinou aos 50 anos, sobre esse 25 de abril de 1974. Depois temos outra viatura? Depois chegam-se duas viaturas Mercedes Unimog de transporte pessoal. Nota-se que este modelo do Unimog 404 entrou ao serviço do Exército em 1958 e arrastou-se praticamente até os anos 80. Muitos aplausos para estes homens que estiveram aqui, nesta praça batizada do Toledo como nome de código, naquela manhã, naquela parte do dia, digamos assim. Como é evidente, o nosso interesse é nas viaturas militares, mas neste caso temos muito orgulho em poder transportar estes homens e fazer esta homenagem a eles, que aqui viveram horas de angústia com certeza. Um profundo aplauso também da praça do Comércio para todas as pessoas que vão nestas viaturas a serem transportadas em marcha lenta em frente à tribuna. Vamos ter também berliers. Depois seguem-se duas berliers Tramagal, do fabrico nacional, também muito usadas no Exército. Entraram ao serviço do Exército em 1969 e também praticamente até aos finais dos anos 80, inclusive, ainda havia estas viaturas, ainda estavam ao serviço do Exército. Eu queria realçar que todo este trabalho que nos permitiu reunir aqui este grupo de viaturas que se iniciou há cerca de uma dúzia de anos. Permite ter neste momento um acervo no Museu Militar de Elvas de perto de uma centena de viaturas. No particular, para este projeto de acumulação dos cinco anos de 25 de Abril, iniciámos os trabalhos de recuperação mais fundos há cerca de quatro. A Chaimite, a Bula. A Chaimite, a Bula. Transportou Marcelo Caetano desde o largo do carro até ao posto de Mante na Pontinha. Exatamente. Ou seja, na prática, transportou Marcelo Caetano para o exílio. Exatamente. Foi a retirada do poder que foi entregue ao... Quem vemos ali ao lado do contor era o comandante do carro à época. Segue-se uma banhada AML e desta viatura integrar todos os esquadrões do Regimento Cavalaria 7. É o veículo mais simbólico de todos isto aqui. Mais simbólico. E aquele que estava a ser mais aplausos. Sinto que o maior aplauso que se ouviu até agora foram dados os aplausos àqueles veteranos que estavam acima das viaturas. Exatamente. Vai-se seguir também uma outra Chaimite que não participou no 25 de Abril, mas que quisemos usar. Aliás, ela passou antes da Bula, precisamente. Peço desculpa. Não estava com atenção aliás. Mais moderna. Não é mais moderna. São todas do mesmo altura. Foi remodelada nos anos 80. A Bula ficou sempre conservada no seu estádio original. Não teve nenhuma alteração. Não, não teve nenhuma alteração. Em ambas, seguiram a traça original e as peças originais. Exatamente. Foi remodelação. Esta nunca se mexeu. O que dá alguma preocupação quando há eventos deste tipo. Este é um momento muito bonito. Depois segue-se aqui uma panha areca. A AML. Um carro de reconhecimento. Não é este. Continuamos a ver na imagem a Bula. A Bula. Como podem ver, todas as pessoas aplaudem com emoção. E estes homens estão visivelmente emocionados também. É uma imagem profundamente simbólica. É uma imagem profundamente simbólica. Creio que, entretanto, já terminou. Algumas viaturas... Outra não passada enquanto falávamos... Terá havido algum percalço. Algum percalço. São viaturas antigas. Comandante Supremo. das Forças Armadas. Autorização para encerrar, então, a cerimónia militar evocativa dos 50 anos do 25 de Abril. Uma parte da cerimónia que está a ser acompanhada de muito perto na zona da tribuna pelo Pedro Zambus. Uma parte da cerimónia que marca este final, mas foi um final muito emotivo. Principalmente nesta parte em que os carros de combate que estavam na altura, nesse 25 de Abril, há 50 anos, passaram aqui com esses capitães de Abril que orgulhosamente faziam o V de Vitória para quem estava aqui no Terreiro do Passo. E foram recebidos com muitos aplausos e eles próprios não escondiam. Estavam também muito emocionados por voltarem a estar neste cenário que foi muito tenso naquela manhã, mas um cenário que marcava essa vitória daquele que era um dia que acabou por ser triunfal para os capitães de Abril e também para o país. O Presidente da República prepara-se para abandonar aqui o Terreiro do Passo. A Rrinay Aldirio do Passo. Caso o presidanna, a enorme 위bola, eu第二undere metropolいた mês eerste referência queroук 3 de distrito estatais,